Black C.T.S. 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 Vem delizando vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem jogando gostosinho pro pai Vem jogando de lado, neném Vem delizando vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem jogando gostosinho pro pai Vem jogando de lado, neném Vem delizando vai, que eu tô gostando, vem Ela me pede mais, não para não, meu bem Vem jogando gostosinho pro pai Vem jogando de lado, neném Leque Cidês Boronso Cabaré, estou unindo os paredões, papai Meu parceiro Duduzinho Revorrendo, tamo junto Paredão, que é o Metais Paredão do Biruta Paredão Paulinho fechou, toda a turma de eu recorri, tamo junto Isaac pisadinha pra bater no paredo Leque Cidês A melhor transa é de madrugada Nós voltando do rolê, eu louco e tô chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse foi o meu gemido te pegando de manhã A melhor transa é de madrugada Nós voltando do rolê, eu louco e tô chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse foi o meu gemido te pegando de manhã Esse foi o meu gemido te pegando de manhã É nome de Mauro Cordeiro É de madrugada, nós voltando do rolê, eu louco e tô chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido, te pegando de manhã É de madrugada, nós voltando do rolê, eu louco e tô chapada Peguei a blogueira mais cobiçada do Instagram Esse foi o meu gemido, te pegando de manhã Esse foi o meu gemido, te pegando de manhã Esse foi o meu gemido, te pegando de manhã Esse foi o meu gemido, te pegando de manhã Esse foi o meu gemido, te pegando de manhã Esse foi o meu gemido, te pegando de manhã Meu parceiro Lucas Pipirinha, tamo junto na caloria Meu parceiro Gabriel Macedo, Bozul do Paredão Black Cidês Isaac Pisadinha pra bater no paredão Em nome de Mauro Cordeiro Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que as vezes bate vontade e a gente fica Coisas da vida A minha ex quer virar minha amiga Isso complica Que as vezes bate vontade e a gente fica Ela gosta dessa totaria Liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é moda nada É desculpa declarada pra poder sentar pra mim Ela gosta dessa totaria Liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é moda nada É desculpa declarada pra poder sentar pra mim Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Vai sentando outra vez Vem sentando outra vez Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Isso complica, que as vezes bate vontade e a gente fica Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga Isso complica, que as vezes bate vontade e a gente fica Ela gosta dessa putaria, liga todo dia pra querer jogar papim Já tô ligado que essa mina é moda nada, é desculpa declarada pra poder sentar pra mim Vai sentando outra vez, vem sentando outra vez Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Vai sentando outra vez, vem quicando outra vez Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Puta que pariu, mate a vontade da minha ex Alô, Breno Forte, estou no menino dos paredões, papai Meu patrão Felipe Portela, Danilo Veloso, toda turma da Calou Produções Meu doutor Alarges Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Leque Cedês Isaac Pisadinha Vem! Em nome de Mário Cordeiro O ator safadão O as cabaré De segunda a sexta, corro da escola Sábado e domingo, solto o pipa e jogo bola De segunda a sexta, corro da escola Sábado e domingo, solto o pipa e jogo bola Dança por tranca, dança com emoção Sou Isaac Pisadinha, o menino dos paredões Dança por tranca, dança com emoção Sou Isaac Pisadinha, o menino dos paredões Leque Cedês Minha patrão Helena Marques Asa Produções Estou no menino dos paredões Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E hoje eu vou pegar o filé do paredão Mas eu já estou crescendo, cheio de emoção E hoje eu vou pegar o filé do paredão Dança por tranca, dança com emoção Sou Isaac Pisadinha, o menino dos paredões Dança por tranca, dança com emoção Sou Isaac Pisadinha, o menino dos paredões Meu parceiro, o Marcelo Ferreira O barbeiro dos artistas, tamo junto Anemo Ferreira Vira Black Cedês Black Cedês O rei da qualidade Você está precisando de um corpo de bombeiro Eu estou chegando com o meu corpo inteiro Não precisa ficar nervosa Calma por tranca, é só você sentar pra acionar a alavanca Você está precisando de um corpo de bombeiro Eu estou chegando com o meu corpo inteiro Não precisa ficar nervosa Calma por tranca, é só você sentar pra acionar a alavanca O bombeiro chegou 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 Dá uma balançadinha na mangueira do amor Dá uma balançadinha na mangueira do amor Chamou Chamou Chegou Sentou Acionou Chamou Chegou Sentou Acionou Chamou Chegou Sentou Acionou Chamou Chegou Sentou Acionou Meu patrão Rias Moura Falou profissões, tamo junto Black Cedês Black Cedês Meu patrão Felipe Portela Você está precisando de um corpo de bombeiro Eu estou chegando com o meu corpo inteiro Não precisa ficar nervosa Calma por tranca, é só você sentar pra acionar a alavanca Você está precisando de um corpo de bombeiro Eu estou chegando com o meu corpo inteiro Não precisa ficar nervosa Calma por tranca, é só você sentar pra acionar a alavanca O bombeiro chegou O bombeiro chegou O bombeiro chegou Dá uma balançadinha na mangueira do amor Dá uma balançadinha na mangueira do amor Chamou Chegou Sentou Acionou Chamou Chegou Sentou Acionou Chamou Chegou Sentou Acionou Chamou Chegou Sentou Acionou Meu patrão Danilo Veloso, tamo junto Meu doutor é Lardes Estou o menino dos paredões, papai Black CDS Black CDS Black CDS Black CDS Calma, deixa de agonia Eu gosto é de zoada, eu sou da putaria Tô entendendo nada Não adianta fazer carinho na cama Sabe que eu sou do bonde da tropa dos que não ama Eu dei só um bolinho, ela quer festa todo ano Eu dei só um bolinho, ela quer festa todo ano Só queria ser o seu touro mecânico Senta, senta, senta sem compromisso Pula, 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 pula pro touro bandido Senta, senta, senta sem compromisso Senta, senta, senta sem compromisso Pula, 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 pula pro touro bandido Pula, 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 pula pro touro bandido Black Cedis Calma, deixa de agonia Eu gosto é de zoada, eu sou da putaria Tô entendendo nada Não adianta fazer carinho na cama Sabe que eu sou do bonde da tropa dos que não ama Eu dei só um bolinho, ela quer festa todo ano Eu dei só um bolinho, ela quer festa todo ano Só queria ser o seu touro mecânico Senta, senta, senta sem compromisso Senta, senta, senta sem compromisso Pula, 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 pula pro touro bandido Pula, 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 pula pro touro bandido Senta, senta, senta sem compromisso Senta, senta, senta sem compromisso Pula, 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 pula pro touro bandido Pula, 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 pula pro todo Danilo Black CDs Isaac Pisadinha Meu patrão Rias Moura, Carol Produções Estormindo os paredões O Anso Cabaré Vem! Tava no paredão, fumando o som da VG Vem uma onda forte que me derrubou Já tá amanhecendo, o sol já tá surgindo E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho Tava no paredão, fumando o som da VG Vem uma onda forte que me derrubou Já tá amanhecendo, o sol já tá surgindo E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho Poc, 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 poc Escutando o barulhinho Poc, 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 poc Escutando o barulhinho Minha patroa Liana Marques Asa Produções Meu parceiro Tiago Sochi Tava no paredão Fumando o som da Virgem Viu uma onda forte que me derrubou Já tá amanhecendo, o sol já tá surgindo E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho Tava no paredão Fumando o som da Virgem Viu uma onda forte que me derrubou Já tá amanhecendo, o sol já tá surgindo E eu vou te sarrando, escutando o barulhinho Escutando o barulhinho O barulhinho do amor Escutando o barulhinho Bozo do Paredão Vem! Eu, Patrão Cael, Deira Bar Estou no menino dos paredões, papai Meu parceiro, Gabriel Macedo Charson, Grupo Santa Rita Vem! Black Cities Isaac pisadinha pra bater no paredão Vem! Meu parceiro Felipe Portela Danilo Veloso O WhatsApp tá bombando A mulherada já me chama Chegou segunda-feira Vou me emendar na cama Enforcar uma rapariga Taca fogo em cabaré Já faz mais de 15 dias Que eu deixei minha mulher O WhatsApp tá bombando A mulherada já me chama Chegou segunda-feira Vou me emendar na cama Enforcar uma rapariga Taca fogo em cabaré Já faz mais de 15 dias Que eu deixei minha mulher Chega! Chega! Vem pra 우�pis Vem pra chacra de papai que hoje vai ser desmatê-la Chega, chega, vem pro cabaré Faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Black CDS Black CDS O Anso Cabaré Bora, bora, cordeiro Ô, mano forte Todo menino dos paredões, papai O WhatsApp tá bombando a mulher Eu já me chego Chegou segunda-feira, vou me emendar na cama Enforcar uma rapariga, tacar fogo o cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher O WhatsApp tá bombando a mulherada, eu já me chego Chegou segunda-feira, vou me emendar na cama Enforcar uma rapariga, tacar fogo o cabaré Já faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Chega, chega, vem pra Ufizeiro Vem pra chacra de papai que hoje vai ser desmatê-la Chega, chega, vem pro cabaré Faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Chega, chega, vem pra Ufizeiro Vem pra chacra de papai que hoje vai ser desmatê-la Chega, chega, vem pro cabaré Faz mais de 15 dias que eu deixei minha mulher Vai gravando as leicidez Meu vaqueiro Marcos Lima Estou no menino dos paredões no Maranhão, bebê Meu parceiro Gil Cifó, estamos juntos Meu parceiro Alton, Uber Black Black Cidez Black Cidez Meu parceiro Marcelo Ferreira O barbeiro dos artistas 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 uli EXTREME